O roli é o floral maravilhoso que nos ajuda a fortalecer dentro de nós, a despertar dentro de nós o amor universal. O roli é o floral do amor. Então, para todas as pessoas que sentem inveja, ciúmes, muita raiva, muita desconfiança, sentimento de vingança, ódio no coração, todas as pessoas que têm todas essas emoções densas, esses sentimentos que são pesados, o roli vai ajudar a pessoa a despertar o amor que já existe dentro dela. Os florais sempre vão nos ajudar a despertar o que já está dentro de nós, porque a gente já tem tudo dentro de nós. A gente precisa despertar isso. E os florais fazem exatamente isso, despertando as virtudes que cada um precisa para se equilibrar, para ficar bem. E o roli trabalha toda essa questão do amor universal, esse amor, enfim, que permeia tudo, né? Então, para todas as situações que eu falei, né, de ciúmes, raiva, por exemplo, assim, ciúmes entre irmãos, ciúmes entre casais, ou a pessoa que é muito invejosa, a pessoa que desconfia de todo mundo, acha que todo mundo está sempre passando a perna nela, enfim, todas essas situações o roli vai poder ajudar. Então, o roli ajuda as pessoas a abrir os corações com a luz do amor. Então, é um floral maravilhoso para ajudar as pessoas através dessa energia maravilhosa do amor. Floral muito, muito especial, que pode ajudar muitas pessoas, né? Em muitas situações. E aí Música Obrigado.